Nesta quarta-feira de cinza por volta das 11h30 da manhã, um homem estava se divertindo aqui neste bar que fica ao lado de onde eu estou no começo do Eco Marajá quando de repente um homem chegou em uma moto e disse que queria conversar com o rapaz que estava tomando aqui neste bar o mesmo não disse uma palavra e apenas se levantou e correu nesta direção de acordo com informações dos populares, ao chegar próximo à entrada que vai para um outro bar que existe ali no caminho que vai para o Bom Jardim, o homem teria atirado contra a vítima que virou de frente de acordo com informações e levou outro disparo à altura do pescoço a vítima se encontra hospitalizada no macro regional, até o momento não temos informações do atual estado de saúde dele e o suspeito está foragido, até o momento a polícia não tem informações do paradeiro dele mas as investigações continuam